Glória a Deus Natal badala de sim Treva refeita de luz Que a dor despelegrina A manjedoura Jesus Que a dor despelegrina A manjedoura Jesus Oh, yeah Fosse o Natal todo dia Festejado aqui na terra Para o homem esquecer Tanto ódio e tanta guerra Para o homem esquecer Tanto ódio e tanta guerra Natal é o mundo cantando Jesus nasceu em Belém Natal é o Cristo chorando Aos pés de Jerusalém Natal é o Cristo chorando Aos pés de Jerusalém Natal é o mundo cantando Jesus nasceu em Belém Natal é o Cristo chorando Aos pés de Jerusalém Natal é o Cristo chorando Aos pés de Jerusalém Natal é o Cristo chorando Natal é o Cristo chorando